Olá, amigos que acompanham o Fuzz Sports pelo blog, pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje faltando exatos 100 dias para os Jogos Olímpicos de Londres. E nós viemos conversar com alguns atletas que estarão lá. E aqui comigo está um grande deles. Olha quem está aqui, ó. O mascote de Londres. Fala aí, meu querido. Eu acho que ele está meio tímido, mas quem não estava tímido foram os atletas que nós conversamos por aqui. Acompanhe a matéria do Fuzz Sports. Hugo, faltando 100 dias, como que está a preparação para os Jogos Olímpicos? Olha, faltando 100 dias aí, primeiro vou falar que eu estou muito ansioso, né, nessa apresentação aqui na Embaixada Inglesa. Minhas pernas tremeiram, né, de saber que estamos aí muito perto. E a preparação agora vai ser legal, porque a gente vai ter alguns torneios para participar, no Chile, Brasil. Depois a gente vai ficar duas ou três semanas na França. Aí depois, isso já no começo de julho. Aí depois disso a gente já vai direto para Londres. E aí com uma concentração, uma confiança muito legal para a gente poder fazer o melhor pelo Brasil. E nos últimos 24 anos, sua vida foi Olimpíada só, né? Como que é isso? Como é conciliar tudo isso? Como que é essa vida dentro das Olimpíadas? É a sua cesta, né? Isso, a minha cesta, olha, é aquela coisa que eu coloquei desde pequeno, cara. É o objetivo de sempre estar treinando firme e forte para alcançar esses objetivos e representar bem o Brasil. Eu sabia que se eu treinasse firme e forte, eu teria condições, né, de poder ter uma vida, uma carreira longa, né? Infelizmente eu estou aqui, aos 43 anos, 42, quase 43, treinando todos os dias. Eu tenho aquela vontade ainda de, sabe, de jogar pelo Brasil. Não é só de participar, não. Jogar e ir bem pelo Brasil para quem sabe conquistar um bom resultado. Médico e Paulo aqui conosco. Médico, você é tão experiente que você poderia falar para os atletas que estão indo pela primeira vez lá a Londres? Nesse momento eu acho que a gente tem duas situações. Aqueles que já estão classificados, né, que já podem trabalhar com mais tranquilidade, de superando esses 100 dias, né, 100 dias passa muito rápido. Quando você acorda, você já está lá. E aqueles que ainda estão tentando uma vaga olímpica. Eu acho que esses, para esses a ansiedade, a incerteza ainda é parte recorrente do dia a dia deles. Mas eu acho que a ansiedade é importante, desde que seja equilibrada. Ela tem que existir, focar naquilo que você quer. Eu acho que são 100 dias que uma Olimpíada vai acontecer daqui a 4 anos só. E ninguém sabe se vai ter uma nova chance. Então, é se dedicar 100% integralmente. E eu acho que é relaxar um pouco, não carregar além do peso que você pode carregar. Porque às vezes isso atrapalha também. Essa ansiedade, ela faz parte. É normal e tem que ser de uma forma bem equilibrada. Como é que está no Centro Olímpico? O que você espera para Londres nesse ano? No Centro Olímpico está muito bom o trabalho, né? Sábados vamos jogar no Pacaembu contra o Atlético Mineiro, né? Esperamos fazer um bom resultado para poder classificar para a próxima fase. E a expectativa em Londres é a maior, né? É muito bom poder jogar uma Olimpíada. Vai ser a minha segunda, se Deus quiser. E se Deus quiser, vamos conseguir essa medalha de ouro inédita para o futebol feminino. É isso, galera. Boa sorte a todos os atletas, que eles consigam muitas medalhas para o nosso país. E até a próxima.